Estamos no Outubro Rosa e você vai conhecer agora uma iniciativa que oferece apoio emocional e jurídico para quem recebe o diagnóstico do câncer de mama. É o projeto Tarde Rosa. São mulheres que tiveram o câncer de mama e resolveram celebrar a vitória da vida organizando um café, olha que legal, para conhecer o processo de descoberta, tratamento e cura dessa terrível doença. A reportagem está aqui, pode balançar. Um cafezinho, substantivo que vem carregado de mineiridade. E o mineiro tem afeto por essa bebida, hein? Quando está ao lado de um bolo, então, hum, é ouro. Só que no caso da Jaque, esse café tem gostinho de superação. Por atitude dela, que é empreendedora, nasceu o Tarde Rosa, uma iniciativa que acolhe 133 mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama. O projeto acolhedor, eu falo que é um projeto do amor. Somos um grupo de mulheres que passaram pelo processo, ou estão passando, onde nós acolhemos com o amor, com a esperança, outras mulheres que estão passando por esse processo. Lembrando que nós falamos que o diagnóstico não é o fim, é sim o início de uma vida nova. Jaque foi diagnosticada com a doença no período em que ela define como exalando vida. Estava grávida. Durante os vários exames, ela chegou a receber dos médicos a tão esperada notícia da cura. Porém, meses depois de dar à luz a filha, um novo drama. Dois novos tumores, um deles maligno. A confeiteira fez da dificuldade um elevador de esperança para quem se encontra na mesma situação. Realmente não é fácil, tira o chão dos pés. Mas nesse momento eu exerci o que eu tenho de maior patrimônio, que é a minha fé. E eu sabia que eu estava vivendo um processo para viver um grande propósito, que era um propósito do Senhor para a minha vida. E que hoje eu consigo entender que o processo que eu passei para viver o propósito tem a ver tudo com o Tarde Rosa. É levar esperança para outras mulheres falar que Deus ainda faz milagres. O ato de se olhar no espelho geralmente acontece quando estamos sozinhos. Só que para as mulheres que fazem parte do projeto Tarde Rosa, essa visão vem preenchida com uma rede de apoio emocional. No entanto, talvez você não saiba, mas existem também especificações de auxílio jurídico para quem trata algum tipo de câncer. São benefícios assegurados por lei federal. O objetivo é amparar as pessoas durante o processo de tratamento. Primeiramente, ela tem o direito de fazer o saque do FGTS e também do seu dependente. O PIS-PASEP tem direito a sacar. Ela tem isenção de imposto de renda no recebimento da sua aposentadoria por invalidez. Tem também a isenção de IPI na compra de um veículo. Caso ela tenha alguma deficiência proveniente desse tratamento do câncer, ela terá direito a um veículo com a isenção do IPI. Terá direito também ao auxílio doença junto ao NSS. Importante frisar daqueles que estão pagando o NSS. Entre os direitos citados pela advogada Ana Josina Costa, ela frisou o saque do FGTS e do PIS-PASEP. O destaque é a atenção quanto ao prazo para fazer o pedido. A hora que a pessoa está em tratamento com câncer, ou ela ou um dependente imediatamente pode solicitar o saque do FGTS. Alguns documentos são exigidos pela Caixa, como laudos médicos. Então é importante você estar solicitando isso no início do tratamento. E você pode sacar o valor total, porque vai ser uma ajuda no tratamento da pessoa que está com câncer. Em casos de câncer de mama, o Sistema Único de Saúde cobre a reconstrução mamária. O procedimento não é entendido pelo SUS como cirurgia plástica. Segundo a advogada, outro benefício importante para quem foi acometido com o câncer e se aposentou por invalidez, é a possibilidade de quitação de um imóvel que estava pendente, desde que obedeça regras específicas do contrato. Muitas pessoas não sabem. Vamos supor que a pessoa teve o câncer e aí conseguiu a aposentadoria por invalidez, o qual ela não tem condições de trabalhar mais. Dentro do contrato do financiamento, geralmente tem um seguro embotido. E lá tem cláusulas em caso de invalidez ou falecimento, pode-se quitar o financiamento. Poucas pessoas sabem disso. Eu acho importante a gente estar avisando isso à população. Aí, programação ótima. Outubro rosa, né? É, quanto antes tiver o diagnóstico, mais assertividade no acompanhamento, no tratamento. Essa é a ideia. Parabéns a todos pelo trabalho aí. Trabalho brilhante, né? Cuidado emocional das mulheres nessa hora tão difícil. Parabéns à produção, viu? Pela pauta. Nossa produção arrebenta, né? É, vocês não me abandonam não, hein, produção? É, vocês não vão me deixar aqui não.